Nessa aula eu vou te explicar e mostrar o conceito de troca de mensagens entre objetos. Então deixa o like, se inscreva no canal e se puder, deixe um comentário para aumentar o engajamento da aula e também aumentar o engajamento do canal. Como essa aula não é para te ensinar a criar um projeto do zero, eu vou utilizar um projeto que eu já criei em outras aulas. E lá no index.hp eu criei um formulário, onde se eu clicar aqui em create, vai executar o que está aqui dentro do if. E o que eu quero criar nessa aula para te mostrar como funciona a troca de mensagens entre os objetos? Eu vou trabalhar com uma validação e vai funcionar exatamente dessa maneira. Tem aqui a classe validate, onde eu vou trabalhar com o required. O primeiro parâmetro vai ser o nome do campo e o segundo vai ser uma mensagem personalizada ou não. Se eu não colocar o segundo parâmetro aqui, a mensagem, vai ter uma mensagem já por default. Eu vou criar aqui dentro da raiz do meu projeto uma pasta chamada core e dentro uma pasta chamada library e dentro vai ser uma classe chamada validate. Agora aqui eu vou colocar um public function required. o primeiro parâmetro vai ser o que? O field name e o segundo vai ser o message, onde por padrão vai ser field required. Pronto. Agora como que eu faço uma validação para verificar se o valor lá do formulário foi preenchido ou não? Sendo que eu já tenho aqui o nome do campo, eu posso vir aqui e colocar if empty. If empty vai ser post, passo aqui o field name. E aqui vai ser these errors, these errors. Eu vou criar ainda essa propriedade chamada errors. Eu vou colocar aqui o índice, field name, que é o nome do campo. e vou passar o message. Agora eu venho aqui em cima e coloco um protected, ou pode ser private também, array, errors. Eu vou iniciá-lo como um array vazio. Agora eu venho aqui embaixo e coloco um public function get errors. Get errors. Onde eu vou colocar somente um return these errors. Agora eu venho no index.hp, importo o validate, venho aqui embaixo e coloco um var dump, um var dump no validate get errors. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu só vir aqui, eu vou atualizar. Eu vou deixar esse aqui vazio, o first name. Olha só, first name required, onde tem uma mensagem já personalizada. Se eu deixar esses dois aqui vazios, olha só, o last name vai ter uma mensagem padrão, que vai ser o field required. Já o first name, como eu coloquei uma mensagem minha, apareceu first name required. Beleza, está funcionando. Mas eu não quero que fique a cargo aqui do validate fazer essa validação aqui. Eu quero criar uma classe somente para validação. Porque agora se eu criar aqui, public function vai ser email. Para verificar se o email é válido ou não, eu também posso criar uma classe para isso. Se eu quiser fazer uma validação, por exemplo, vai ser max, o número máximo de carácter aceito. Então, eu posso criar uma classe chamada max. Então, dentro das classes de validação, onde vão ter todas as lógicas para fazer essas validações. Eu vou pegar isso aqui, isso aqui, vou dar um ctrl x. Vem aqui dentro de core, eu vou criar uma classe chamada validations. Onde aqui vai ter o required. Required. E vou criar aqui dentro, vai ser um public function validate. Por parâmetro, o que eu vou esperar? Vai ser o nome do campo, string field name. E string message. Agora, eu coloco a lógica aqui. E agora vem o problema. E aí, o que eu faço? Eu retorno esse erro aqui, mas não faz sentido eu retornar o erro aqui do validate. Eu retorno o true, retorno o falso, também não faz tanto sentido assim. Bom, já que eu estou trabalhando aqui com o errors, eu posso vir aqui e colocar um protected array errors. A mesma coisa que eu fiz lá no validate. Daí, eu venho aqui embaixo. Lá embaixo e faço a mesma coisa que eu fiz lá no validate. Public function vai ser get errors. Está entendendo o problema agora? Eu tenho aqui o get errors no validate. E tenho aqui também no required. Agora, todas as classes de validação, eu vou ter que criar essa propriedade aqui e esse get errors. Faz sentido isso aqui? Não faz muito sentido não, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a classe required e a classe validate, elas se comunicarem. Elas mandarem mensagens. Eu venho aqui no validate. Aqui, cadê? Aqui no required. Eu vou colocar. Ah, tá. Antes de, claro, mostrar como que troca a mensagem, eu vou fazer funcionar do jeito que está funcionando agora. Só para mostrar para você que realmente não vai funcionar do jeito que eu quero. Vai ser required. Required. Vai ser igual ao new required. Vai ser required. Chama aqui o validate. Onde eu passo o force name, não. Vai ser o field name. E passo o message. Daí eu venho, coloco aqui this errors igual. Isso aqui não faz sentido. Não vai funcionar. Agora venho. Olha só. Atualizo. Deixo isso aqui vazio. Create. Cannot assign null to property errors. Porque, claro, é óbvio. Deixa eu só tirar isso aqui. Agora venho, coloco aqui. Vai ser o required. Get errors. Agora sim. Mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu te garanto que não vai funcionar. Olha só. Um array vazio. Deixo vazio aqui. E vazio aqui. Não vai funcionar também. Então, agora, como que eu faço para resolver esse problema? Porque eu não quero ter que ficar duplicando o código. Eu não quero ter que ficar criando um errors aqui. E um errors aqui. E um get errors aqui. E um get errors aqui também. Eu vou criar aqui no validate. Olha que interessante. Vai ser um public function set errors. E aqui dentro desses set errors, eu vou esperar aqui por parâmetro. Vai ser o field name. E também o message. String. Opa. String. Message. Agora eu vou colocar aqui. Vai ser these errors. These errors. Field name. Vai ser. Opa. Field name. Vai ser igual a message. Agora, olha só. Eu posso tirar isso aqui. Eu tenho que dar um jeito de passar o próprio validate aqui para o required. Por quê? Porque agora, presta muita atenção. Agora vem a parte da comunicação. Porque dentro do required, aqui dentro do required, eu quero chamar os set errors. Então, posso tirar isso aqui. Posso tirar isso aqui. Venho no método consultor. Public function. Public function vai ser construct. Eu vou esperar aqui o validate, private, validate do tipo validate. Vai ser o validate. Agora venho aqui e coloco these. Olha que interessante. Validate. Caramba. Validate. set errors. Onde eu vou passar aqui o first name. Quer dizer, first name não. Field name. Pronto. Está vendo? Agora, o validate, ele está mandando uma mensagem. Executando esses set errors, ele está mandando uma mensagem. Isso que é trocar mensagens entre os objetos. Agora aqui, o validate, ele está mandando uma mensagem. Ele está executando essa ação. Agora, de volta no validate, eu vou tirar o get errors e passar aqui o this, que é a instância da própria classe, porque o record, ele espera aqui o validate. Será? Será que só deixando desse jeito funciona? Estranho, né? Sendo que o erro, eu estou pegando eles aonde? Eu estou criando eles aonde? Estou criando dentro da classe record. Então, dentro da classe record, aqui, dentro da classe record, aqui, aqui, eu estou mandando uma mensagem. O validate está mandando uma mensagem. Agora, vou lá. Deixo vazio. Deixo vazio aqui. Create. Pronto. Deixo vazio. Deixo vazio. Pronto. Deixo vazio e deixo vazio e pronto também. Muito simples, né? E se você esperar também por parâmetro aqui, por exemplo, o validate vai ser validate. Isso aqui também, isso aqui também é troca de mensagens. Agora, eu posso tirar o this daqui, venho e coloco aqui, ó. Também vai funcionar da mesma maneira. Olha só. Aqui, ó. Pera aí. É que aqui eu esqueci de tirar, né? O this. É somente o validate. Volto. Atualizo agora. Ele funcionou. Tiro aqui e pronto. Tiro aqui e tiro aqui e pronto. Esse conceito ficou um pouco nebuloso, né? Ficou um pouco confuso. O que é realmente esse tal de envio de mensagens? Essa troca de mensagens entre os objetos? Eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro. Esse objeto required aqui. Esse objeto required aqui. O método validate dele está esperando a instância do validate. A instância do validate. E na hora que eu venho aqui dentro da classe required, ou seja, no objeto required. E chamo o validate, que é a dependência. Essa dependência aqui é o que eu chamo validate setErrors. Esse setErrors aqui, ele é a mensagem. Esse setErrors, o método, ele é a mensagem. Tá, mas para quem que ele está enviando essa mensagem? Tá enviando para a instância aqui do validate. Para essa instância do validate. Então é o seguinte. Deu um erro. Esse validate aqui, ele manda uma mensagem para a instância do validate. Ele manda uma mensagem para a instância do validate falando o seguinte. SetError aí. SetError que deu problema. Então ele manda a mensagem. SetError. Onde passa o nome do campo e a mensagem. Então isso que é troca de mensagens? Tá dependendo aqui de uma instância, o validate. Esse objeto required tá dependendo. Esse objeto required aqui, isso aqui era para ser uma flecha, viu? Esse required, ele tá dependendo aqui dessa instância. O validate, no caso você sabe que é o validate, né? O método validate tá dependendo aqui do validate. E dentro da classe required, no objeto required, deu um erro, essa instância aqui, ela manda uma mensagem para a instância do validate, ou seja, para a própria instância falando o seguinte. Teve um erro aqui, teve um erro, então tô enviando uma mensagem falando que teve um erro. Guarda o erro aí. E o erro tá sendo guardado aonde? Aqui no setErrors, aqui ó, no setErrors. Que é o método aqui do validate. Deu pra entender, né? Deu pra entender agora, ficou mais claro o que é esse envio de mensagens. E será que eu posso falar que esse validate aqui, ele é uma mensagem? Pode, claro que pode. Eu tô dentro do objeto, tô dentro do objeto required. Tô dentro da classe, mas no caso é um objeto required. Então, tô mandando uma mensagem aqui para a instância do required, falando o seguinte. Ó, eu tô mandando uma mensagem falando que pode validar. Valida aí, valida aí. Então, agora, aqui dentro do validate, se teve um erro, o validate, ele manda a mensagem de volta falando o seguinte. Ó, teve um erro. É comunicação entre os objetos. Deu pra entender, né? Valeu, um abração, até a próxima. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. E se puder, deixa um comentário. Para aumentar o engajamento da aula e aumentar o engajamento do canal também. Um abração e até a próxima. Tchau.